A gente foi embora para comer a carne com nós Tô botando aqui a pescaria de hoje Rapaz, que moela bonita, bicho Olha o tamanho desse moela É doido, é Rapaz, é pescada bonita Rapaz, hoje não deu mãe de cabeça de ferro não, praticamente Deixa para com o Eni lá, foi O Eni chegou e nós estava lá Aí nós botei uma poita, nós botei uma poita para ele não ir para o ponto No ano do almoço, a gente botou para fazer a carne assada, né E eu botei a poita atravessada, não tem Eu falei, mesmo que alguém apoite aqui Eu vou ter que você ter minha poita, que está aqui no meu lugar, né Eu faço uma confusão, ninguém pesca É, vai botando lá mesmo, rapaz Rapaz, mas pensa É, moela para danar É, mas de anzol, né, só nós, né Lá é rede Aí, ó Você está maluco Conta aí para nós, Marco, vê quantos deu Estou falando que eu peguei 10 Acabou, acabou Eu peguei até sem graça agora, ó Você está maluco, velho Pensa no trem bonito, rapaz Isso aí foi a pescada de hoje, viu pessoal Não é não, não é não Olha aí É peixe paraná É peixe paraná